Olá, bom dia, pontualmente 11 horas, a gente começa o primeiro impacto interior, você tá vendo imagens do circuito de segurança próximo de um condomínio em São José do Rio Preto, o homem estaria aterrorizando as mulheres, olha só, o sujeito desce e aí vai atrás das vítimas, mulheres, seria um ladrão, segundo a polícia, muito obrigado pela sua audiência, tá aí a imagem do sujeito imagens do circuito de segurança, aliás, a nossa equipe já, já esteve nesse ponto, ouvindo a reclamação, né, das possíveis vítimas as mulheres não estavam mais sossegadas, o sujeito parava com o carro dele, fazia de conta que tava fazendo uma caminhada ou uma corrida ali e acabava abordando essas mulheres pra assaltá-las, são imagens impressionantes e agora o desfecho desse caso, olha só, troca a imagem aí pra mim, troca a imagem, coloca lá o ponto em que o homem acaba sendo preso, detido, está o homem depois de um mandado da justiça, ele foi detido, levado aí ao prédio da DEIC onde vai ter que dar explicações, inclusive o veículo utilizado por ele foi apreendido também, né, está aí com a polícia pra análise, olha só, é o mesmo veículo que aparece naquelas imagens do circuito de segurança que a nossa equipe, num trabalho excelente de apuração, acabou, né, chegando até essa pessoa a polícia, portanto, detendo o homem, segundo informações, um homem que estaria aterrorizando as mulheres bem próximo aí de um condomínio de apartamentos na região, entrada da região norte, final da Filadelfo Gouveia Neto, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes a respeito desse caso aqui no primeiro Impacto Interior A partir de agora, a gente abraça parte do interior, estamos ao vivo juntinhos com você Lógico, porque a notícia aqui é ao vivo E ao vivo é um prazer enorme a gente trazer a informação Você sabe, você está aqui no primeiro Impacto Interior, pelo SBT Interior com o Sando Pires, o homem da ripada e a equipe mais competente da televisão regional Estamos ao vivo de São José do Rio Preto, mas trazendo informações de todas as cidades vizinhas Aracatuba, Presidente Prudente, de olho na informação, não pisca não, porque é uma notícia atrás da outra A gente começa, então, trazendo informações a respeito deste caso Foi preso o homem suspeito de cometer uma série de assaltos contra mulheres aqui em São José do Rio Preto A Joyce Cremonese está junto comigo e traz todas as informações As imagens são impressionantes, o desespero, né Joyce? Das mulheres que tentam fugir do homem que as abordava em plena luz do dia Numa região bastante movimentada Pois é, é isso mesmo, Sandro, bom dia pra você Bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente Olha, ele era descarado, não tinha ali vergonha A gente vê que as câmeras de segurança flagram exatamente ali, né O rosto, ele andando livremente pela rua E segundo as investigações da diga aqui de São José do Rio Preto Ele teria cometido pelo menos 20 crimes como este Roubo especificamente a mulheres Segundo o delegado Paulo Buchala, que liderou aí as investigações Só nos últimos dias foram pelo menos 7 roubos que esse suspeito teria aí cometido E o alvo dele, né, eram sempre celulares, pertences pessoais aí dessas mulheres, né Então ele foi preso pela equipe da DIG, né, na cidade de Ipiguá Ele que tem 47 anos e tem uma lista extensa, viu, Sandro? São pelo menos 8 passagens pela polícia E adivinha por quê? Por roubo E ele estava aí cumprindo, né, liberdade condicional, viu? Olha, só que absurdo, né Eu não sei como é que um sujeito desse ainda acaba sendo livre São as leis brasileiras, infelizmente, muitas brechas, né O sujeito arruma aí um advogado, né E acaba tirando a pessoa aí da cadeia facilmente E levando aí ao desespero toda a sociedade bem Inclusive, né, Joyce? Não faz muito tempo a nossa equipe esteve lá nesta região Final da Filadélfia, ali bem próximo, né De onde o pessoal faz caminhada Tem muitos condomínios ali, comércio, posto de combustível, supermercado Entrada da região norte E em plena luz do dia Inclusive, há algum tempo a gente esteve lá com a nossa repórter do povo Mostrando aí a reclamação das pessoas, das mulheres, dos homens também Todo mundo preocupado Porque é uma área lá de muito mato E o pessoal colocando pra gente Ó, nós estamos com medo Porque tem um sujeito atuando ali Tá assaltando as mulheres A gente tá com medo Porque isso daqui acaba favorecendo a ação deles, né Isso daí é triste Mas menos um nas ruas Vamos ver agora quanto tempo ele fica atrás das grades, né, Joyce? É isso mesmo Inclusive, né, a gente mostrou, né Tem imagens, né, das câmeras de segurança de um dos condomínios Que mostra o momento em que ele corre, sai do veículo Vai ali praticar o roubo, né Alguma vítima e depois volta correndo, né E como você disse, são vários condomínios Uma quantidade de pessoas circulando ali naquela região Que não foi suficiente pra inibir a ação, né, deste homem Ali naquela região, aterrorizando as mulheres ali Daqueles condomínios E ele sempre procurava alguns pontos, viu, Sandro? Ponto de ônibus, ruas, assim Em que ele via que não tinha tanto movimento Ou que até mesmo com movimento Pra ele não tinha problema Ele abordava as mulheres E levava mesmo o celular e todos os pertences E nós mostramos, inclusive, aqui Né, no Repórter do Povo O risco que aquelas mulheres Aquelas pessoas estavam correndo Diante daquela situação E agora, com um trabalho brilhante De investigação da DIG Finalmente, né, essa pessoa Esse homem foi preso E agora vai ter que responder por esses crimes, né? Ô, Joyce, eu não sei se você tem informação Qual era o alvo dele? Celulares dessas mulheres? Dinheiro? Objetos? De valor? Aliança? Correntinha? E se ele, nas ações, ele atuava armado Com faca? Com revólver? Tem essa informação? Essa comprovação? Ou a polícia está investigando ainda isso? A polícia está investigando, Sandro Mas, assim, o que a gente já sabe É que o alvo dele, principalmente Nas mulheres, era o aparelho celular, né? E que ele não agia sozinho Ele tinha, inclusive, um cúmplice Que, em algumas ações Iam com ele E acabava ajudando ele Durante aí esses roubos E agora a polícia, então, vai continuar Essas investigações Para identificar, então, quem seria Essa segunda pessoa E se ele tinha mais alguma outra intenção Além de furtar, de roubar, né? Na verdade, o celular E os pertences pessoais dessas mulheres Tá ok, então, Joyce Se a gente continua de cima desse caso É possível que nas próximas horas Nos próximos dias A polícia traga aí mais Alguma pessoa envolvida nesses casos também Mas, né? Esse daí está guardadinho Agora é com a justiça, né? Para alívio, para sossego Dessas mulheres, dos homens também Crianças, imagine só Que terrível aí Em plena luz do dia E o sujeito atuando aí Botando terror Muito obrigado, Joyce Daqui a pouquinho é uma volta Porque aqui a notícia não para A partir das 11 horas da manhã A gente serve você Neste almoço Com muita informação No cardápio Nós somos o prato principal E eu sou o garçom da notícia Leve de bandeja para você Primeiro impacto no ar, hein? Se liga! Segue internada no Hospital Regional De Presidente Prudente A vítima de uma tentativa de feminicídio A mulher de 28 anos Deu entrada no pronto-socorro ontem A Jéssica Tábuas Está ao vivo comigo E traz os detalhes desse caso Bom dia, Jéssica Oi, Sandro Bom dia pra você Bom dia pra todos Pois essa mulher É funcionária, Sandro De um supermercado Em Presidente Prudente E segundo informações da polícia Ela teria sido vítima De uma tentativa de feminicídio No próprio local de trabalho Mesmo ferida Ela estava consciente Na hora que a polícia chegou E acabou contando aos policiais Quem então seria o suspeito De ter atirado contra ela Apontado esse suspeito Como sendo o ex-marido da vítima Daí com a ajuda de imagens De câmeras de segurança De estabelecimentos próximos A esse supermercado A polícia conseguiu identificar Sandro As placas do veículo Em que esse homem estava E a indiligência A polícia conseguiu encontrar Este homem Em Alfredo Marcondes Ele estava Com o veículo usado No momento do crime E também com ele A arma Que ele atirou Contra essa ex-mulher Ele foi imediatamente Levado então Para a delegacia E preso em flagrante Ô Jéssica Agora A polícia está Investigando aí O possível motivo De ele ter feito isso Com a ex-mulher No próprio local De trabalho dela Teria um motivo Além disso Além de tentar matá-la Mas por que no trabalho? Olha, em depoimento A polícia Sandro Esse homem Disse Que tinha um relacionamento Amoroso com a vítima Cerca de oito meses Inclusive Eles tinham morado Um tempo juntos Por um período Só que Há alguns dias Esse homem teria visto No celular dela Uma troca De mensagens De fotos íntimas Com um outro rapaz Então ele decidiu Ir até o supermercado Que é o local Onde supostamente Essa mulher Essa ex-mulher E também O suposto amante Trabalham Para confrontá-los E aí ele chegou No estabelecimento Ontem A mulher ainda não estava No horário de expediente Ele ficou do lado de fora No carro Esperando por ela E quando a viu Então disse para ela Entrar no carro Só que ela negou E nesse momento Então ele já Atirou contra a vítima Ela foi atingida Teve ferimentos No braço E também no lado Esquerdo do corpo Com isso Ela foi internada Teve o atendimento O hospital informou Para a gente Agora de manhã Que ela segue No hospital Recebendo todo esse suporte E que o estado De saúde dela É estável Esse homem Como eu disse Foi preso Realmente em flagrante E viu o Sandro E a polícia Ainda segue investigando Esse caso Tá certo Mais nenhuma vítima Só ela mesmo Nesse caso Que loucura Do sujeito Olha só Como é que é a cabeça Do ser humano Não vou lá No trabalho Da minha ex Porque O rapaz Que ela deve estar Tendo um caso Um relacionamento Agora Trabalha lá Eu vou confrontar Os dois Olha só O sujeito até pensa Que é dono Da pessoa Que absurdo A pessoa A pessoa acha Que tem a posse Dela Pelo amor de Deus A vida que segue Todo mundo é livre Não deu certo Cada um segue Para o seu caminho E todo mundo tem o direito De se relacionar Com quem quiser Não é verdade? Nascemos livres Poxa vida Que triste Esse agora Não vai estar mais livre Ele teve a possibilidade De ficar livre Se seguisse Dentro das regras Da nossa sociedade Mas agora Vai ficar detido Vamos ver até quando E vamos torcer aí Pela recuperação Desta mulher Muito obrigado Jéssica Pelas informações Ao vivo Aqui no primeiro Impacto Interior E aqui a notícia Não para Você vem junto comigo Porque a notícia Vai rodando Através da nossa equipe Que está aí Checando Junto às nossas fontes Os principais assuntos Da nossa região 202 municípios Cobertos aqui Pelo SBT Interior Sua cidade Nós estamos de olho É Sério mesmo Tudo que acontece aí A gente mostra Aqui pra você Daqui a pouquinho Nós vamos falar De Mirassolândia Cidade bem próxima Aqui de São José Do Rio Preto Está depois de Ipiguar O que está acontecendo Lá em Mirassolândia Teve uma reclamação Um morador Acionou a nossa equipe Aqui Inclusive através Do WhatsApp Você pode fazer isso Ao longo do programa Ao longo do dia Pode deixar reservado Aí Já guardadinho Esse WhatsApp Aqui Do primeiro Impacto Interior Olha só Está vendo aí O cemitério 30 túmulos Foram revirados Por bandidos Vândalos Ou pessoas que queriam Objetos de valor Lá Aí a pessoa Reclamou Falou Não sei o que está acontecendo Aqui Mas o cemitério Que ele tem Vãos aí Muro baixo Se tornou Alvo da bandidagem Isso aí não é a primeira vez Que a gente mostra Não Não Com relação As cidades Aqui Da região de São José Do Rio Preto Outras Também foram Alvos de bandidos Aí Nos cemitérios Daqui a pouquinho Nós vamos Voltar aqui No primeiro impacto Falar sobre isso Tá bom Daqui a pouquinho Não estão nem Respeitando os mortos Não respeito A bandidagem Tá Ó Tá virada Do avesso Né Vai em qualquer lugar Vai Vai no cemitério Se bobear Até entram nos túmulos Lá pra pegar objetos De valor É absurdo isso Né E quem sofre São os vivos Aqui Que tem seus parentes Enterrados lá Daqui a pouquinho A gente fala sobre isso Você já sabe Ó Pode acionar O nosso WhatsApp Aqui É 1114 Estamos ao vivo Tá acontecendo Alguma coisa Aí na sua cidade A gente conta com você Viu É Porque a gente tem Uma equipe grande Uma equipe competente De apuração De produção De edição De repórteres Cinegrafistas A equipe técnica É grande aqui Competente Mas a gente precisa Também de você Algo aconteceu agora Aí na sua cidade Manda pra gente Aciona Através do WhatsApp 17981278656 Somos os olhos Da população A voz da população Mas contamos com a sua ajuda Tá bom Onde quer que você esteja Aqui na região Aqui na região de Rio Preto Região de Araçatuba Região de Presidente Prudente Pode participar com a gente Tem vídeo Melhor ainda Tem foto Manda pra cá Aconteceu alguma coisa Inusitada Algum vídeo Curioso Flagrante Manda pra gente E se você E se você quiser E se você quiser mandar Mensagem pro apresentador Ou feliz aniversário Pra alguém Alguém que tá visitando Sua casa Tira uma foto Manda pra gente Aqui 17981278656 É o WhatsApp É o WhatsApp do povo Acidosa Os ferimentos foram muito graves Foi lá em Caiabu Na região oeste do estado Bem próximo aí De Presidente Prudente Daqui a pouquinho Mais informações pra você Até já E aí tudo bem com você Estamos de volta Com o primeiro Impacto Interior 11 horas 18 minutos Você sabe A notícia Chega primeiro aqui O que a concorrência Vai noticiar depois A gente adianta Pra você Você que tá almoçando Meu amigo da construção civil Chegou em casa Ou tá batendo Aquele rangão aí Na construção mesmo Mas com o celular ligado Assistindo a gente Você que tá em casa Chegando pra almoçar Hum que cheirinho bom Na comida da mãe Da esposa Você que tá aí Num restaurante Vem junto com a gente No refeitório Da empresa Na indústria Tamo juntos A gente vai trazer Informação triste Realmente Quando a gente noticia Uma morte Principalmente num acidente Como esse A gente fica Bastante triste Uma idosa De 65 anos É que teve 90% do corpo Queimado Em uma explosão De um botijão de gás Em Caiabu Acabou Morrendo Infelizmente Foi ontem No hospital regional De Presidente Prudente O Joca Maluli Ao vivo Tem informações Pra gente A respeito desse caso Difícil né Joca Noticiar A morte De uma senhora Nessas condições Bom dia meu amigo Bom dia Sandro Realmente Muito difícil Noticiar A morte De uma idosa Como você já falou De 65 anos No primeiro dia do ano Primeiro de janeiro De 2024 Esse acidente Aconteceu na casa dela Ela que mora em Caiabu Ali na região De Presidente Prudente A explosão De um botijão De gás Dentro de casa Que acabou fazendo Com que cedesse O teto da casa dela E algumas paredes E também uma Que acabou gerando Uma explosão E essa mulher Teve ali 90% Do corpo queimado Com queimaduras De segundo E terceiro grau Isso já foi relatado Quando ela deu entrada No hospital regional De Presidente Prudente Ela vinha sendo tratada Ali com todos os cuidados Desde então Desde o dia primeiro Mas infelizmente Devido a proporção Do incêndio E do quanto queimou Do corpo Dessa senhora De 65 anos Ela infelizmente Não resistiu E morreu na manhã De ontem Agora só o inquérito Para dizer exatamente Quais foram as causas Do incêndio Mas obviamente Essa explosão Do botijão de gás Dela chamou atenção E fica esse alerta Para as pessoas Que devem tomar Muito cuidado Porque infelizmente É um momento ali De descuido Que pode causar Uma tragédia como essa O ano começando De maneira muito dramática E triste Para a família Dessa senhora É um momento De descuido Ou um defeito Que muitas vezes Acontece aí No sistema E que a pessoa Não percebe A tempo De evitar Um acidente Como esse Não é a primeira vez Que a gente mostra Por conta aí De um botijão de gás Pegando fogo Na casa Destruindo parte Da residência E infelizmente A senhora Se ferindo gravemente Tanto que Chegou a óbito Ô Joca E quais são As orientações Você está aí No corpo de bombeiros Quais são os cuidados Onde está O maior risco Para que as pessoas Que estão em casa Evitem acidentes Como esse Porque todo mundo Tem botijão de gás Em casa Muitas empresas Restaurantes Que estão acompanhando A gente Também tem que tomar Muito cuidado Quais são as informações É muito bem pontuado Sandro Para saber se ele estava Nas condições de segurança Por isso nós estamos Aqui no corpo de bombeiros Em Araçatuba Vou conversar com o tenente Belina Tenente Obrigado pelo seu tempo Quais são os cuidados Que as pessoas Que tem botijão de gás Em casa Devem tomar No dia a dia Para evitar um acidente Bom dia a todos É importante a gente salientar Que a segurança Do botijão de gás Na utilização do GLP Já começa na compra Do produto É importante que as pessoas Procurem uma revenda autorizada Que garanta a qualidade Desse botijão A gente tem aqui Um botijão Para exemplificar O funcionamento dele Ele é um Funcionamento simples Uma válvula Que apertada Ela solta o gás E por dentro dele Sempre fica um líquido Nesse botijão A gente também salienta Que as pessoas Tem o costume Às vezes De utilizar esse botijão Deitado Geralmente quando está acabando E a gente recomenda Que não faça isso Porque pode haver Extravasamento do líquido Se deitar esse botijão Por ele estar Numa temperatura Mais baixa Que o ambiente Na temperatura ambiente Ele se torna gás Porém O funcionamento dele É simples Ele tem aqui Uma válvula De segurança Que é um fusível Que ele Uma temperatura Entre 70 e 80 graus Celsius Ele desmancha É como se ele Virasse líquido Ele é feito Com um tipo de metal Que vira líquido E que garante Que esse botijão Não exploda Tenente Mostra pra gente Aqui Eu achei interessante Essa imagem Porque muitas pessoas Tem nessas mangueiras Em casa Principalmente em residências E comércios Que são em piso térreo Fala pra gente Quais são os cuidados Tenente Com relação a mangueira E essa válvula Sim Aqui a gente tem Uma figura De um regulador Do gás E da mangueira Você pode ver aqui Que ela tem uma data De validade Tanto o regulador Quanto a mangueira Essa data de validade Expira em 5 anos Da fabricação dela Então ela tem que ser Feita periodicamente Essa troca Para que se garanta A segurança dela Não tenha ruptura Não tenha vazamentos Perfeito Então essa é uma das dicas E o Sandro Que o tenente Deu pra gente Com relação a posição Do botijão de gás A mangueira A troca da válvula E até para aquelas pessoas Que estão acostumadas A trocar o gás em casa Muitas pessoas Têm aquele hábito Na hora de fechar Bater com aquele martelo De carne ali Para verificar Que está de fato lacrado A orientação Do tenente Aqui do corpo de bombeiras É que não faça isso Para não romper De fato o lacre E isso pode causar Um vazamento E caso você chegue Na sua residência Ou num lugar Que está cheirando gás A orientação é sempre Não ligar a energia elétrica Chamar o corpo de bombeiras Não adentrar no espaço Principalmente se tiver Alguém que você conhece Um familiar caído Aquele cheiro Que é tóxico Não tentar fazer o resgate Porque senão você também Vai acabar caindo Passando mal Sempre chamar O corpo de bombeiros 193 Porque são pessoas Que estão preparadas Para preservar a vida E fazer a conduta Da forma correta E evitar tragédias Como essa Outro dia Numa emergência Eu fui buscar Um botijão de gás Coloquei dentro do carro E senti o cheiro de gás Vazando dentro do carro Imagina o risco também Isso daí pode acontecer Mesmo com o lacre Fui lá e efetuei a troca E tem muita gente Eu gostaria que você perguntasse Ali Para o representante De corpo de bombeiros Tem muita gente Que armazena um segundo botijão Em casa Isso daí é arriscado E as pessoas Quando vão Efetuar a troca Eu faço isso Coloca uma esponjinha Com detergente Para ver se não solta Nenhuma bola Isso daí dá resultado Efetivo mesmo O vazamento é só por ali Ou existe outra possibilidade Com relação a espuminha O tenente já tinha me dito Que dá É sim efetivo Para poder verificar A questão do vazamento Agora a pergunta do Sandro Tenente É com relação ao transporte Tem gente que armazena Um segundo botijão Dentro de casa Muitas vezes ali Numa dispensa Um lugar fechado É seguro fazer isso? É Tanto o armazenamento Como o botijão Que está sendo utilizado É importante que ele Sempre esteja do lado De fora do imóvel Porque havendo um vazamento Ele vaza já Num local aberto Diminuindo essa incidência De ter um acidente Tanto explosão Quanto fogo Perfeito, Sandro Está aí Então por isso que as pessoas Que tem o botijão em casa Tem que fazer aquela ligação De preferência Para o lado externo E se for guardar em algum lugar Em lugar aberto Você já reparou Que os caminhões Que transportam o botijão de gás São sempre aqueles vazados Para, enfim Evitar o risco de explosão Está certo, Joca Muito obrigado Pelas informações Agradeço aí O representante do Corpo de Bombeiros A gente vai dando sequência aqui Lamentando a morte dessa mulher E tentando evitar Possíveis futuros casos Em Lucélia Uma casa foi tomada Pelo fogo Ontem à tarde Polícia foi chamada E os bombeiros Conseguiram controlar as chamas Como você está vendo aí Nessas imagens Todos os cômodos Foram destruídos E de acordo com testemunhas O incêndio é criminoso Que absurdo isso, gente Olha, o autor seria O ex-cunhado da vítima Que teria sido detido Pela equipe da Polícia Militar E populares A informação que nos chega É de que o homem tem 33 anos E a vítima 38 Ele permanece preso E seguem as investigações Até o momento Não há registro De feridos Na ocorrência Agora, qual o motivo Que teria feito Com que a pessoa Fosse lá E botasse fogo Na casa da outra pessoa E a gente percebe Que não é uma Uma casa luxuosa É uma casa simples Imagine Hoje em dia Está tão difícil De conseguir as coisas Olha só Reconstrução Vai ser complicado A compra de outros materiais Que absurdo isso, hein, gente Olha, virando a chave aqui Ainda hoje Repórter do Povo em Ação Vamos conferir um pedido De ajuda antigo Que até hoje Não foi atendido Em Rio Preto Doutor Tedeschi Ok, Sandro Ok, Sandro Olha, estou com o cinegrafista Alcira aqui Nós estamos indo lá Para ver essa situação Desse anel viário Que essa rotatória Já foi matéria E nós estamos indo lá Porque as reclamações Continuam e parecem Com mais acidentes graves Então a gente está chegando No local, Sandro Até mais Um grande abraço Tá certo Doutor Tedeschi Alcira Estão seguindo lá Para o local Portanto Uma rotatória Que foi consertada Houve aí Mas O reparo Só que Os motoristas Acabam não respeitando O local aí O tráfego Certo Daqui a pouquinho O doutor Tedeschi Vai esclarecer Esse assunto Para a gente Tá bom E olha O cidadão Não tem paz Nem quando morre Mais de 30 túmulos Foram furtados Ou danificados Em Mirasolândia Repórter Larissa Cruz Está acompanhando Esse caso Desde ontem E tem as informações Para a gente Bom dia Larissa Oi Sandro Bom dia para você Bom dia para quem Nos acompanha Olha É isso mesmo Nem quem já morreu Está tendo aí Sossego das ações Desses bandidos Foram levados Foram levados Do cemitério Peças de bronze De bronze Que é ali Bem vista No mundo Desse furto Do crime Também plaquinhas Com o nome Dessas pessoas Que já estão Enterradas Até fotos Das familiares Também foram levados Além disso Também danificaram Bastante os túmulos Tiveram vários túmulos Que tem aquela Capelinha Para colocar Objetos Ali de valor Sentimental Que também O vidro ali Foi quebrado Para poder furtar Esses pertences Que estavam ali dentro E os familiares Ficaram bastante Revoltados E tristes Porque muitas das coisas Que foram levadas Ou então reviradas Tinha esse valor Sentimental A gente esteve lá Ontem Ontem à tarde No cemitério E algumas pessoas Foram até lá Para verificar Se os túmulos Dos seus antequeridos Dos seus amigos Também tinham sido Danificados Uma dessas pessoas Falou com a gente Que é a Jaqueline O túmulo do sogro dela Foi danificado Ele foi aberto Levaram ali A plaquinha De identificação Do nome ali A data de nascimento Data de morte E ela falou com a gente E falou desse sentido Tanto de insegurança E também de tristeza Porque realmente Tinha coisas ali De valor sentimental Vamos ver o que ela nos disse Arrebentaram a portinha Para abrir Apesar que a gente Nem usava muito Chave E levaram os nomes A foto da avó Do meu noivo E aquela bordinha Também que fica Do lado das fotos Aí só não conseguiram Levar a foto Do meu sogro Porque eu acho que eles Não conseguiram tirar Muito triste Porque é um ente Muito querido É uma revolta Muito grande Nós também conversamos Com um delegado Que está cuidando E investigando Aí desse caso E ele disse Que como esse cemitério Ele tem ali Não tem tanta segurança Não tem câmara de vigilância Os muros são bem baixos E à noite também O portão principal Fica apenas encostado Não tem vigilância Também Durante a noite Isso atrai Esses bandidos Que furtam aí Já que também aumentou Em toda a nossa região O número de furtos A cemitério E ele diz Que esses cemitérios Que aí não tem tanta segurança É um atrativo Para esses bandidos E também deu Algumas orientações Para quem foi furtado Para quem teve o túmulo Do seu parente Ou amigo furtado Vamos ver O fato de ter Essa facilidade também De não ter uma vigilância De o muro ser baixo No caso de Mirassolândia Isso facilita As ações dos meliantes Eles praticam esse furto Geralmente para vender E trocar por droga E procuram normalmente metais Normalmente tem bastante bronze Às vezes prata Então eles costumam vender Esses objetos aí Que arrecadam um valor Até razoável Do meu conhecimento Que algumas cidades Da sub-região Aqui já tiveram furtos Também em cemitério E pode ser que se tratam Das mesmas pessoas Pode ser até uma quadrilha Especializada em furto Desse tipo de objeto Em cemitérios Não tem vigilância No cemitério Câmeras No caso Aí a gente vai tentar Uma investigação Casa a casa Lá próximo Da localidade Alguém que eventualmente Possa ter visto Alguma coisa suspeita Anotado alguma placa E tentar iniciar A investigação por aí Mas por enquanto A gente ainda não conseguiu Levantar nada A orientação da polícia É que eles procurem A delegacia Até para descrever Os objetos que foram furtados Porque é a pessoa Que registrou o boletim De ocorrência Da prefeitura Então ela não sabe Narrar com clareza De detalhes Quais os objetos Que foram subtraídos Até porque Uma eventual Apreensão que for feita Eventualmente Posteriormente Com as investigações A gente possa Identificar os objetos E restituir esses objetos Só as vítimas Nós procuramos A prefeitura municipal De Mirassolândia A nossa equipe A nossa produção Mandou o e-mail Ligou Tentou ontem à tarde A tarde toda Por uma resposta Até uma entrevista Ou que seja Uma nota Esclarecendo O que dá para ser feito O que não dá E não tivemos Resposta nenhuma E é aquilo Não somos só nós Que não temos A resposta Mas é a população Que fica sem saber O que fazer E com essa insegurança De colocar algum Objeto de valor Ali em homenagem Ao seu ente querido Ao seu amigo E mais cedo ou mais tarde Do dia para a noite Esse objeto Ser furtado Então nós procuramos A prefeitura E não tivemos Nenhuma resposta E a resposta Nem precisa ser Imagina só Se o pessoal Da prefeitura Não está dando Resposta para a gente O SBT Uma emissora Nacional Até internacional Que é respeitada Vocês não estão nem aí Ah não Não responde não Vamos ficar quietos Imagina A pessoa que vai lá Na prefeitura Reclamar Aí esse ano É ano de eleição Pedir voto Eles vão né Pedir voto vai Aí vai Aí Fala não A população já esqueceu O que a gente quer É respeito Aos mortos Respeito Aos parentes Que tem os seus entes Queridos Enterrados lá Será que ninguém Da prefeitura Né Larissa Será que ninguém Da prefeitura Tem um ente querido Enterrado lá Será que eles não Estão preocupados Eu estaria Preocupado sim Porque tem muitos Infelizmente Gente essa daí é uma Realidade da atual Sociedade Né Nem os mortos Eles respeitam E tem muito Cemitério por aí Aqui em Rio Preto mesmo Tem concertina Muros altos Até câmeras de segurança Tem que ter gente Porque infelizmente Vigia Né É lógico Mirasolândia é uma cidade menor Mas será que custa Para a prefeitura Né Fechar esses Vãos dos muros Ali Aumentar Colocar Ou um vigia Lá Ou câmera de segurança Pelo menos Coloca duas Três câmeras Lá gente Já está valendo E tem que apurar A gente vai ficar De cima desse caso Aí porque é um absurdo Um desrespeito Atenção prefeitura Vamos resolver Esse caso aí Tá bom Senão ó Senão a Ripa É tá aqui Preparada Tá bom Porque em primeiro lugar É a nossa população Obrigado Larissa Daqui a pouquinho Ela volta com mais informações Da nossa região E agora um recadinho Pra você Um recadinho especial Atenção Você já baixou O aplicativo Meu Rondon Vale muito a pena Viu Essa novidade incrível Dos supermercados Rondon Vai facilitar muito O seu dia a dia O aplicativo Meu Rondon Vai trazer muita praticidade Pra você Com o aplicativo Você vai poder Criar listas de compras E compartilhar Com quem quiser Conferir todas as ofertas Tudo de bom Descontos especiais Promoções que estão Rolando nas lojas Além de ficar por dentro De todas as novidades Dos supermercados Rondon E o principal Fazer as suas compras Online Ufa É muita coisa né E olha O melhor É que tudo isso Vai estar na palma Da sua mão O aplicativo Meu Rondon Já está disponível Para ser baixado Agora mesmo Na App Store E na Play Store É fácil Prático Rápido E vai te deixar Sorrindo de orelha A orelha Com tanta facilidade Então não perca tempo Baixe já o aplicativo Meu Rondon E garanta todas essas vantagens Tudo de bom No Rondon Ó vamos lá Vamos seguindo com a mensagem Do povo de casa Do povo de casa Atenção O WhatsApp Tem o WhatsApp aí Isso Clarei o trem aí Porque o povão Quer participar com a gente Carla de Rio Preto Bom dia Quero aqui Parabenizar o meu pai Verdino Em nome de toda a família Lima Pelo seu aniversário Ele mora na Bahia Um abraço A todos os baianos Pessoal que está aí Na luta Olha só Parabéns aí Seu Verdino Da filha Carla Mais uma mensagem Vamos lá Maria Moraes Do bairro Jaguaré Quero parabenizar Esse casal lindo Maravilhoso Que no último dia 8 Completaram 8 anos De uma feliz união Sandy Kelly Olha pra mim Eu e minha esposa Que Deus derrame Chuvas de bênçãos Sobre essa linda união Deus vos abençoe Grandemente Obrigado Maria Sandro Pires Até Maria é uma querida Sandro Pires E a esposa Que é Comemorando o aniversário É suco de uva Viu gente Que eu estou tomando aqui É suco de uva Gosto Muito suco de uva Tá bom Beijão pra minha esposa Também 8 anos Passa rápido Rebeca De Aracatuba Oi Bom dia Eu assisto vocês Todos os dias Cadê Cadê Tem mais aí A Sônia de Rio Preto Bairro Boa Vista Não perca o seu programa Sua equipe é excelente Ficamos atualizados De tudo que acontece Em Rio Preto e região Envio um abraço Para as minhas irmãs Minha irmã Silvana Que está assistindo No condomínio Rio Prado Abraços Valeu Sônia Thaís de Aracatuba Thaís de Aracatuba Também aqui com a gente Bom dia Sandro Ligada sempre No primeiro impacto Ótimo jornal Parabéns Thaís Da fazenda Santa Cecília Um abraço Para todos Das fazendas O pessoal que está Acompanhando a gente No sítio Na chácara No alto do prédio Na casa E nos bairros Mais afastados Onde você está Acompanhando a gente Está no comércio E obrigado Pela companhia Ó Aquele quebra Costela apertado Em cada um de vocês 11h39 Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre o caso Do repórter do povo Doutor Tedeschi Vai mostrar pra gente As primeiras informações A respeito desse caso O que está acontecendo Por aí Só um chaminha aqui Doutor Bom dia Oi Oi Bom dia Sandro Nós já estamos No local Estamos acompanhando A movimentação Já tem moradores Aqui Para poder trazer A realidade Do que está acontecendo Aqui nessa rotatória Que faz parte Do anel viário Que integra o anel viário Sandro Entendi Uma rotatória Inclusive que já foi Alvo aqui Do repórter do povo População chamou novamente O que está acontecendo Daqui a pouquinho Doutor Tedeschi Conta pra gente Vamos para um rápido Intervalo comercial Daqui a pouquinho A gente está de volta De volta com o primeiro Impacto interior Muito obrigado Pela sua audiência 11 horas 42 minutos Daqui a pouquinho Mais notícias Deixa eu te dar Um recadinho Tudo bem Major Gonzaga Como é que o senhor está Tudo bem Olha Um recadinho Muito especial Aliás Você aí Que está me assistindo Já fez a matrícula Do seu filho Para 2024 Se ele está no fundamental Ou no ensino médio Eu indico O colégio cívico militar Aqui em Rio Preto Lá Ele terá um ensino De alta qualidade Excelente material didático E ótimos professores Além de participar De diversas novidades Para esse ano letivo Não é mesmo Major Fala mais pra gente Desta preparação Isso mesmo Sandro Nós somos uma escola De período integral Que tem o seu ensino Pautado na disciplina E na boa conduta Além de neste ano Nós termos a oportunidade De um convênio Com o Instituto Militar Do Novo México Que permitirá Que os alunos do CCM Participem de um intercâmbio De um ano Com preços muito especiais As matrículas Continuam abertas Do quinto ao nono ano Do ensino fundamental E do primeiro ao terceiro ano Do ensino médio Nosso telefone de contato Está aí na tela Tendo dúvidas Faça contato conosco E agende uma visita Para que a gente possa Explicar esse projeto Maravilhoso Que inclusive tem Desconto especial Para policiais militares E as outras carreiras Militares também Então está aí O nosso telefone 3302-3530 Ou faça contato Também pelo WhatsApp E nós ali Estaremos presente Para tirar qualquer dúvida Que as pessoas quiserem Nós ficamos ali na rua General Grisséres 3350 No centro de São José do Rio Preto Olha, sensacional A adesão que a população A comunidade Teve ao Colégio Cívico Militar E você que quiser Matricular o seu filho Tem que correr Não é verdade? Exatamente Porque tem disputa pelas vagas Sim, com certeza É isso mesmo Então agende logo a sua visita Venha falar conosco Eu estarei lá presente Para conversar com cada um E explicar os detalhes do projeto Que é um projeto inovador No ensino brasileiro Nós não preparamos Nós não preparamos Muita gente Muita gente Permita-me até esclarecer Muitas pessoas até Tem dúvidas Que nós preparamos Só alunos Para serem militares Não é isso A gente prepara Os alunos Para que eles possam Ingressar em qualquer Vestibular do Brasil Entre em contato agora Através dos telefones Ou se quiser Pode fazer uma visita Lá no colégio Rua General Glicério 3.350 No centro de São José Do Rio Preto Colégio Cívico Militar Obrigado, Major Bom dia para o senhor Tá bom? Um abraço para todos lá A gente vai dando sequência aqui Com o primeiro impacto interior Muito bem, olha Em junho do ano passado Nossa equipe mostrou O problema de uma rotatória No residencial Rio Preto Segundo os moradores O problema continua lá E é isso que a gente Quer entender Por isso Mandamos o nosso Repórter do povo Doutor Tedes Que já está lá Com a população reunida A movimentação É muito grande aí Né, doutor? Porque a gente está vendo ali Caminhões Muitos carros Qual é o problema hoje Que a gente pode tentar resolver? Tivemos aí um probleminha no áudio Nós vamos recuperar Porque onde tem Uma população Onde tem As pessoas ali Querendo Resposta do poder público A gente Dá espaço Para a população A gente tem que dar Essa voz Para a população Já falamos nisso No passado Né, vamos voltar A falar Porque enquanto tiver Algo para resolver ali A gente está de cima Doutor Já recuperou o áudio? Tá bom então Daqui a pouquinho Então ele retorna Aqui no primeiro Impacto Interior Você que está acompanhando A gente Nesta Finalzinho da manhã Faltando agora 14 minutos Para o meio-dia Muito obrigado Pela sua companhia A gente vai dando sequência Vamos falar de 4 pessoas Que ficaram feridas Em um acidente Envolvendo 2 veículos Na região central De Votoporanga Triste né? Com o impacto da batida Um dos veículos Chegou a invadir Um imóvel Que estava fechado Uma criança Que estava na cadeirinha Do banco de trás De um dos veículos Ficou ferida O SAMU E o corpo de bombeiros Foram acionados Para socorrer As vítimas Que tiveram Ferimentos leves Você está vendo aí As imagens Relacionadas A este acidente O trânsito De todas as cidades É bastante Perigoso Preocupante Exige A atenção Por parte de todo mundo Cuidado com os cruzamentos Respeite A sinalização Né? E principalmente Nessas cidades Que estão crescendo Avançando aí Vários Residenciais E aí aumenta a frota É mais gente chegando Aumenta o número De veículos Nas ruas E aumenta o risco De acidentes também Deixa eu abrir espaço Aqui para as mensagens Do pessoal de casa Vamos lá Então? Vamos Você que está aí Acompanhando a gente Nesta Quarta-feira Hoje Já Rapaz Do céu Amanhã Já quintou Marta De Birigui Você está de parabéns Pelo seu programa Obrigado Marta A gente faz tudo aqui Com o maior carinho Dedicação Para o público De casa São vocês Que mandam aqui Francisca De Birigui Parabéns Pelo programa Muito bom Como sempre Valeu Francisca Olha só Birigui É primeiro impacto Interior A gente está conquistando A região Estamos lá Menos de um mês Hoje é dia 10 Amanhã vai fazer um mês Vai ter comemoração Vai ter bolo de aniversário Aqui Refrigerante Vai ter Silvio Você vai trazer Então tá bom Prometeu Aqui Paula de Araçatuba Eu e a minha família Assistimos vocês Todos os dias Quem mais está com a gente Aqui Vinícius Gabriel Do Jardim Do Lago De Rio Preto Um abraço Para a vó Tereza Ela gosta muito Do primeiro impacto E toda a equipe Ela gostaria de estar aí Um dia Junto com você Olha só Que bacana Ô Vinícius Olha só Que senhorinha Linda Obrigado pelo carinho De todos aí Da melhor idade Da terceira idade Que assistem aqui Todos os dias De segunda a sexta O primeiro impacto interior Vamos ver aí De abrir espaço Para os telespectadores Conhecerem aqui O estúdio Conhecer o SBT Que está aqui Em São José do Rio Preto Rosa de Itabapuã Minha filha E os dois filhos dela Meus netos Cadê? Tem foto? Tem foto aí? Pode mostrar Não tem? Mas tá valendo Da próxima vez Manda foto aqui Que a gente quer ver O pessoal de casa Viu? Ó, vamos voltar Com o doutor Tedeschi Agora vai dar Para a gente ouvir Aí o doutor E a reclamação Dos moradores Aqui de um bairro De São José do Rio Preto Residencial Rio Preto Moradores estão Questionando aí A questão do trânsito Nesta rotatória O que está acontecendo aí O que está acontecendo aí Doutor? Fala para eu te ouvir Oi Sandro Agora acho que com áudio Está legal, né? Certinho O que está acontecendo aqui Sandro É o seguinte Nós fizemos uma matéria O ano passado Porque a população reclamou De inúmeros acidentes E acidentes graves De trânsito Até com vítimas Naquela rotatória Que a imagem Não sei se dá para ver Logo ali à frente Aí depois da reportagem Sandro A prefeitura atendeu Parte da reclamação Dos moradores Instalando Os radares Tanto de um lado Da rotatória Do anel viário Quanto do outro Eu vou pedir para filmar ali Um radar Inclusive de 40 km por hora Esse radar Por enquanto Ele está apenas educativo Não está Efetuando multas Mas o que acontece É o seguinte Em que pese O empenho Da prefeitura municipal De instalar Dois radares O local Que foi instalado Está um pouco distante Está 100 metros Antes De onde ocorrem Os acidentes Que é exatamente Daquele pare Lá da rotatória Você está entendendo? A situação Aí eu estou com o morador Aqui Que é um comerciante O Arthur 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 Afonso O Arthur Afonso Ele tem presenciado Os acidentes Arthur A prefeitura Instalou os radares 40 km por hora Mas por que Que os acidentes Continuam? Eu acredito Que é muito Pelo fato De onde foi O local Onde foi instalado Esse radar Porque a rotatória Está logo a frente Está muito mais a frente Para ser um pouquinho Mais efetivo Acredito Que uns 50 metros Mais para frente Para trazer uma segurança Para os pessoal Que passa na via Arthur Do outro lado Na outra mão Existe uma lombada Ali próximo A farmácia Dá para ver Uma lombada Antes dessa esquina De duas avenidas Aquela lombada Tem evitado Tem evitado acidentes Bastante Ali do outro lado A gente vê Que tem mais frenagens É um pouco mais Tranquilo Mas os acidentes Acontecem em suma Mais aqui Nesse lado de cima Onde não tem Essa lombada Acho que os dois dispositivos Seriam perfeitos Para a solução Desse fato Eu vou conversar Agora Sandro Com outro Comerciante Aqui Vou pedir para vir Para cá Que é o Vanderlei Lino O Vanderlei Foi uma das pessoas Que fez a reclamação Quando foi matéria No ano passado Vanderlei A prefeitura Instalou os radares Conforme vocês pediram Mas você acha Que ainda falta Uma lombada Como é que é? Falta lombada Sim Inclusive aqui Em frente à escola Quando dia 15 Agora que vem Começa as aulas Vai ser um Um problema Para as mulheres Atravessar Com carrinho Com criança Um problema certo Porque tem que Atravessar a avenida Aqui correndo Tá muito Ô Vanderlei E teve algum acidente Aí que até Parece que uma pessoa Amputou a perna É isso? Teve sim Dia 24 de dezembro Às 10 e pouco Da manhã Com o senhor De 62 anos Depois teve Mais dois acidentes Que já teve Quase 200 acidentes Fora os que já Tiveram de madrugada Que ninguém vê Então a coisa Tá ficando difícil Tá certo Ô Sandro Essa reclamação Dos moradores aqui Apesar dos esforços Da prefeitura Ainda falta Uma lombada Para reduzir A velocidade Bem no pare Lá da rotatória Que é onde Onde ocorrem os acidentes Entendi Ó Fica o pedido aqui Para a prefeitura Né O setor de trânsito Aí O pessoal Que é responsável Né Sempre quando vai ter Aí a colocação De uma De uma lombada Lombofaixa De um radar Existe um estudo E a viabilização É lógico Que a gente Vai mandar Esse pedido Né Doutor Para a prefeitura Para atender Aí a reclamação Dos moradores É válida Né É importante Para evitar Os acidentes Para evitar Atropelamentos Agora A gente Quero contar Com a ajuda Dos motoristas Aí Atenção Você Que passa Aí pela via Né Por essa rotatória No residencial Rio Preto Gente Vamos respeitar A sinalização Se Olha o caminhão Aqui Olha o caminhão Gente Vamos andar Dentro do limite De velocidade Vamos respeitar A sinalização Vamos respeitar O sinal de pare Né Porque senão Não dá Você pode colocar Lombada Pode colocar Tudo lá E o pessoal Vai desrespeitar E gerando Acidentes O pessoal Parece que sai Com pressa De casa Né Então vamos Respeitar A sinalização Mas a gente Vai mandar Esse pedido Para a prefeitura Aí para ver Se é atendido Para solucionar O problema E evitar Esses acidentes Muito obrigado Doutor Ó E você de casa Aí se quiser A presença Do repórter do povo Mostrando o problema Aí Né Questionando As autoridades Quem é Os prestadores De serviços Mande aí Para a gente 17981278656 Para facilitar Já filma Com o celular Deitadinho Vai lá Filma Mostra para a gente Narra O que você está vendo Qual é o problema Manda para cá Que o seu pedido Vai ser avaliado Pela nossa equipe De produção E qualquer coisa Nosso repórter do povo Corre até aí Tá bom No próximo bloco Jovem de 25 anos Meu Deus do céu Morreu no acidente Numa vicinal Entre Olímpia e Severina Gente O carro dele capotou Será que tinha animal Na pista Hum Daqui a pouquinho Mais informações Para vocês Estamos de volta Com o primeiro Impacto interior 11 horas 57 minutos Daqui a pouquinho Eu já volto Com mais notícias Antes Deixa eu abrir espaço Aqui Para um Um parceiraço Nosso Né A professora Maria Tudo bem professora Como é que está Ó Eu quero falar com você Que está aí em casa Porque O ano já começou Né gente Mas ainda dá tempo De focar na sua carreira Profissional Para isso A faculdade Uniterp É a melhor escolha Te oferecendo As melhores Graduações Isso mesmo Ensino de qualidade Condições super especiais E a professora Maria Está aqui E vai falar Mais para a gente De tudo isso Além do vestibular Solidário Professora Bom dia Seja bem vinda Obrigada Sandro Isso mesmo Já chegamos Em 2024 E aí O que que você fez Para aquela promessa De Réveillon Já começou Dar o primeiro passo Pois hoje A Uniterp Veio trazer Para você A chance Que você estava buscando Todo mundo aqui Já ouviu falar Nas profissões De advogado Juiz Promotor Oficial de justiça Delegado de polícia E você sabe O que que essas profissões Têm em comum A graduação de direito Ah mas é um sonho Muito distante Maria Direito né A graduação de direito É muito cara Aí que tá A Uniterp Hoje está oferecendo Para você A oportunidade De realizar O seu sonho Com a graduação De direito Através do nosso Vestibular Solidário Que será realizado No dia 20 de janeiro Agora Às 10 horas da manhã Na própria escola Uniterp É a sua chance De mudar de vida E conseguir realizar O seu sonho Da graduação E detalhe Você pode ganhar Bolsa Com 50% De desconto Nos 5 anos De graduação Não é só No primeiro semestre Não é só No primeiro ano Se você conseguir Atingir a nota Necessária Da sua prova Você pode ganhar Bolsa Com 50% De desconto Pelos 5 anos Para você conseguir A sua formação Em direito Na Uniterp Que maravilha Sensacional Que notícia boa A gente tá tendo Nesse início de ano Da Uniterp Agora Como é que a pessoa faz? Você entra em contato Como? Isso É só entrar em contato Com os nossos telefones Entre em contato Com o WhatsApp Da escola Agenda o horário Certinho Para ir fazer a sua prova Faz a sua inscrição O nosso número de telefone É 99107 5080 Mas lembrando Que são vagas limitadas Então quem ligar primeiro Garante Tem como ir lá Pessoalmente também Pode ir pessoalmente também Nós estamos ali Na General Gensério No número 3330 Que maravilha Faça a sua inscrição Tá perdendo tempo Ou então passe Essa notícia Para alguém Que possa se interessar Tá bom? Faça a sua inscrição Agora mesmo No vestibular solidário Da faculdade Uniterp Obrigado professora Até a próxima Até a próxima Olha a gente vai dando sequência Aqui com o primeiro impacto Interior E você Tá lembrado Ontem a gente Mostrou aqui No primeiro impacto Num bairro Da zona norte De Araçatuba O Vendaval Fez estragos Derrubou um poste Sobre uma casa Fiação Tava exposta Inclusive fiação Energizada Nós cobramos aqui Junto com o nosso Repórter do povo Joca Joca Malula Esteve lá Conversando com Os moradores E aí A gente cobrou aqui A CPFR O município De Araçatuba Porque tinha que ter Uma solução urgente O local até Estava isolado Por conta aí Do corpo de bombeiros Que colocou Uma faixa lá Para as pessoas Terem cuidado Mas a árvore Continuava aí Na rua Fiação Exposta E principalmente A moradora Que não tem dinheiro Para consertar o poste Vai ter um problema sério Porque a árvore Caiu no poste Derrubou aí A fiação E aí Aconteceu aqui O que você viu ontem Bom A gente mostrou Essa reclamação E a nossa equipe Foi atrás De uma solução Junto às autoridades E agora O que acontece Vamos perguntar Vamos perguntar O Joca está com a gente Vai trazer informações Ô Joca Tem alguma atualização aí Qual é a solução Que momentaneamente A gente pode divulgar aí Bom dia para você Mais uma vez Olá Sandro Olá Sandro Bom dia mais uma vez Sim temos atualização Aqui na zona norte Aqui de Aracatuba Nós estamos na rua Que nós estivemos ontem Mostrando Que aqui na rua A gente pode verificar Que já foi liberado O acesso Aqui ontem A gente se lembra Esse pedaço todo Estava com muitos galhos Tinha fiação aqui O corpo de bombeiro Já veio Fez a poda correta Da árvore aqui Da árvore ali de baixo A CPFL Veio aqui também Fez o corte Dos fios aqui Para poder fazer A primeira etapa Do processo E aí nós entramos Em contato também Com o social Aqui da prefeitura De Aracatuba O Jorginho Sint Que é o presidente Do fundo social De solidariedade Veio aqui Isso porque a dona Marina Inês Que está ali agora Conversando com a Ariane Que é assistente social Está numa situação Muito difícil A gente se lembra A expressão De choro dela ontem Desesperada Por não saber o que fazer E o Jorginho Veio até aqui Jorginho O que vai ser feito agora Para dar assistência Para a dona Marina Inês Boa tarde Joca Marlone Querido Joca Marlone Inicialmente Desejo cumprimentar Por esse trabalho Magnífico Que você ter feito Em prol da sua Família De situação De vulnerabilidade Parabéns ao SBT Pela iniciativa Em comunicar Ao gabinete Do senhor prefeito Sobre esse caso Grávida Dona Marina Inês Pessoa querida De 74 anos Que tanto precisa Do nosso apoio No primeiro momento Fomos acionados Agora pela manhã Já estamos aqui Juntamente com a Ariane Assistente social Com o Jorginho Assistente executivo Com o Paulinho Com a equipe Do fundo social Por determinação Do dilador E da Deomerce Para conhecermos De perto Esse caso No primeiro momento Já trouxemos Cesta básica Já providenciamos O posto de energia Ela precisaria Inclusive Até o Tendefácio Já falamos lá Com a diretora Com a Paula Faremos tudo Aqui pelo celular Já mandaremos Esse posto Ainda hoje Para cá Com relação As árvores Na verdade Já solicitamos A retirada Desses galhos E a poda De forma legal Das demais árvores Que podem Trazer algum Algum problema Aqui para os moradores Do bairro Então a gente Pôde acompanhar Aqui nas imagens O veículo Da prefeitura Municipal Já está aqui atrás A equipe da prefeitura Veio toda aqui Imediatamente Para dar essa assistência Sandro Já trouxeram aqui Uma cesta básica O Jorginho Já se comprometeu Disse que para pessoas Em vulnerabilidade Dona Marinês Vem cá Para pessoas como A situação da dona Marinês Eles dão essa assistência O trâmite É ir até o Atendefácio Mas como eles estão aqui Como que a senhora Está se sentindo Ele vai trocar seu poste Trouxe a cesta Vocês vão dar assistência Para ela também Daqui por diante Todos os meses Não só hoje não Ilumina vocês todos Porque só Jesus Para amar vocês Deus Vocês me lembram De mim Vocês estão vendo Minhas necessidades Eu ganho o salário mínimo Não tenho condições De põe a luz Na casa Então agora Sandro O repórter do povo Cumprindo o papel Emissor O SBT interior Através dessa ação De resolver o problema O Jorginho se comprometeu Que ainda hoje Esses galhos vão ser retirados A prefeitura não pode Por um funcionário Aqui dentro Para fazer a troca do poste Mas ela já tem uma pessoa Que vai fazer isso E o poste A prefeitura vai Dar essa assistência também Fora que ela vai estar assistida Pelo que ela precisar E para pessoas que tiverem A necessidade Pode chamar o repórter do povo Mas também pode ir Até o atende fácil Sandro Com certeza Muito obrigado Viu Joca Olha um desfecho feliz Para essa senhorinha Me lembra minha mãe Minha falecida mãe E o choro De uma pessoa idosa Nossa machuca a gente Estava precisando de ajuda Parabéns ao município Por dar essa assistência Nesse momento A gente fica muito feliz Viu Joca E o pessoal de casa Pode contar com a gente Se tiver algum problema Alguma reclamação A gente vai atrás E cobra as autoridades É esse o nosso papel Inclusive o nosso WhatsApp Do povo está liberado Aqui para vocês 17981278656 Onde tem um problema Está o repórter do povo Viu A gente vai dando sequência aqui Porque a notícia não para Tem muitas informações Vamos falar agora De um jovem Que morreu ontem à noite Em um acidente Na estrada vicinal Da mata dos macacos Que fica entre Severinha e Olímpia O repórter Lucas Piccolo Traz todas as informações Para a gente Lucas é com você Bom dia Bom dia Sandro Bom dia a todos Esse acidente aconteceu No início da madrugada Desta quarta-feira Dia 10 de janeiro Por volta ali Da meia-noite e meia Segundo o boletim De ocorrência Esse homem conduzia Um veículo celta Por essa estrada vicinal Quando ele foi fazer Uma curva Caiu em um buraco E o carro capotou Logo após o capotamento Ele foi arremessado Para fora do veículo Um morador Que estava ali por perto Viu o momento do acidente Acionou o socorro A ambulância Imediatamente Foi até o local Para fazer o resgate Mas a morte foi confirmada Ainda no local Dos fatos Marlon Breno Alves da Silva Tinha 25 anos de idade Era morador Da cidade de Severina Sandro Meu Deus Que triste Um jovem Morrer nessas circunstâncias É uma estrada vicinal Tem muitas curvas O pessoal tem que tomar Bastante cuidado Agora Ô Lucas Conta aí A dinâmica Desse acidente Porque a gente já viu Outros capotamentos E muitas vezes A pessoa acaba sendo Lançada para fora Do veículo Foi o que aconteceu Com esse rapaz É isso? Ele não estava usando o cinto? É Sandro A informação Isso A informação que a gente tem Confirmada até agora É que ele foi arremessado Para fora do veículo E isso Agravou todo o caso Que acabou resultando Na morte dele Ainda segue sendo investigado Pela equipe Por toda a perícia Se ele estava Sem o cinto de segurança Existe essa possibilidade Mas também claro Existe a possibilidade De ele estar ali Com o equipamento Mas ele está frouxo O equipamento Ou com impacto Com a força Dessa queda no buraco O equipamento O cinto ter se soltado E aí ele foi lançado Para fora do veículo Tudo isso Segue sendo investigado O que a gente tem Confirmado até agora É que por estar claro Ali numa velocidade Na curva E ter caído no buraco Com impacto Ele acabou sendo arremessado E isso agravou O caso dele A morte foi confirmada Ainda no local dos fatos Caso a gente tenha Qualquer outra informação Uma nova informação Alguma novidade Desse acidente Eu volto aqui Para manter o nosso público Sempre muito bem informado Sandro Tá ok Lucas Triste viu Os nossos sentimentos Aos familiares Desse rapaz Lamentável né Um jovem perder a vida Nessas condições Gente E sempre Muito cuidado Com as estradas Da nossa região Todas Ó Você que tá em casa Tá mandando mensagem Vamos lá Tem mais mensagem aí Carla Vamos Lógico Rosa Tabapuã Minha filha E os dois filhos dela Meus netos Não tinha mandado a foto Agora mandou Tá aqui Tem que mostrar Pessoal Isso Fica famoso Que maravilha Parabéns aí Pela família Viu Vamos lá Tem mais gente aí Na fila Maria de Guapiaçu Sensacional Seu programa Obrigado Maria De coração Em nome aqui De toda a equipe Proposta aqui É fazer jornalismo Ao vivo Leandro Arruda Pereira Barreto Todos os dias Eu e minha família Assistimos o primeiro impacto Informações em primeiro lugar Leandro Arruda Esposa Flávia E as figas Alícia E Lorena Tem foto Lógico Que tem Ó o pessoal aí Na área de churrasco De refeição Um abraço pra vocês Viu Tem mais gente aí Jean Da Vila Antoninho Aqui em São José do Rio Preto Bom dia Sandro Tudo bem com você Você está de parabéns Obrigado Jean Valeu Olha lá Tirou foto aqui Né Do Sandro Pires Da professora Maria Na tela aí Valeu Um abraço Continue mandando pra gente A sua mensagem Agora meio dia Nove minutos Com foto hein gente Vamos mostrar a galera Sei que está aí no trabalho Está reunido entre amigos Está em casa Dezessete nove Oito um Dois sete Oito meia Cinco meia No próximo bloco Polícia Civil Prende um homem Suspeito de furtar Peças de madeira De uma propriedade rural De Guararapes Não saia daí Meio dia Meio dia Doze minutos Estamos de volta Aqui pelo SBT Interior Muito obrigado Pela sua audiência Nesse horário Nesse horário de almoço Polícia Civil Tem as informações Todo esse material Então por isso que ele estava ali Com esses materiais Mas segundo Que a polícia já tinha investigado A polícia pegou todo esse material E mostrou para a vítima Que realmente Se esse material Era dela Foi confirmado A seguinte história De que todos esses itens São provenientes De um furto Que aconteceu Em Guararapes No fim do ano passado Inclusive Esse furto Trouxe Um prejuízo A vítima De cerca de Cinquenta mil reais Como a vítima Acabou reconhecendo Todo o madeiramento Esse homem De Aracatuba Foi preso em flagrante Viu Sandro Que absurdo né E esse material É caro Como você disse Aí avaliado Em cinquenta mil reais Eu vi Se o pessoal puder Colocar as imagens Ali Tem aqueles postinhos De arueira Esse material É caro Não existe mais arueira O material Que está aí Então é difícil Até achar São postinhos Que duram Uma vida inteira Arueira Porteira É tudo material Caro Vai tentar comprar E quase que Tiraram Todo O local Onde o gado Fica aí O curral Olha só É um curral Bem feito Mas o pessoal É cara de pau O pessoal furta Qualquer coisa Até na região Rural O pessoal Acaba sofrendo Com a bandidagem Não pode a mole Já foi o tempo Que um cachorro Resolvia latindo Para o dono Do sítio Ou fazenda Ficar avisado O pessoal Acaba levando mesmo Mas que bom Que acharam Muito obrigado Jéssica Pelas informações Ao vivo Aqui no primeiro Impacto Interior Vem junto comigo Aqui Vou dar um recadinho Daqui a pouquinho Eu volto com mais informações Olha você sabe Quarta-feira Você sabe Tem quarta da carne No Proença Supermercados Com as melhores Ofertas Confira aí E além dessas ofertas O Proença em janeiro Está recheado de novidades Tem o último sorteio Da campanha Acelere sua sorte Então se você ainda Não depositou seu cupom Corra Ah e se você ainda Não está no clube De fidelidade Cadastre agora mesmo No site E já comece A aproveitar As vantagens De fazer parte Do clube E ainda ter Descontos exclusivos Na quarta da carne Em 2024 Você vai economizar Muito mais Com o Proença Supermercados Vão dando sequência Ah tem mensagem Do pessoal de casa Agradecer Todo mundo que está Mandando mensagem Pedindo Me coloca aí Eu quero me ver na TV Marcos de Fernandópolis Dia gostoso Em Fernandópolis Mostra Tem foto Vamos lá Aí está bom Vida de patrão Perna para o ar Tranquilão E assistindo aqui O primeiro impacto Felício Guimarães Dias De Aracatuba Parabéns pelo seu programa De primeira qualidade Deu toda assistência Para aquela senhora Que caiu poste Devido a chuvas E tudo foi resolvido Abraços Valeu Felício Guimarães Esse é o nosso papel De ir atrás dos problemas E tentar a solução Carlos Eduardo Ferreira De Catanduva Boa tarde Sandro Pires Programa muito bom Parabéns Obrigado Que bom Opinião do público É muito importante Para a gente Se guiar aqui Elaine de Birigui Bairro Simões Nós amamos estar com você Na hora do almoço Elaine Lívia E Edson Abraços Tem foto Lógico Tem na tela cheia Para o pessoal Ficar famoso Famiga reunida Para um passeio E é lógico Assistindo aqui O primeiro impacto interior Valeu Viu gente Meio dia 17 minutos Vamos fazer o seguinte Vamos para um rápido intervalo Comercial Daqui a pouquinho Prometo para você É rapidinho É um piscar de olhos É curto igual coice De porco Você já tomou coice De porco Silvinho? Não? Ainda não? Ah eu vou te levar Lá no sítio Para você tomar É curtinho Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto Estamos de volta Com o primeiro impacto interior Meio dia 20 minutos Obrigado por você estar aqui No SBT interior Hoje quarta-feira Dia 10 já Dia de pagar as contas Mas com o começo do ano Muitas pessoas estão correndo Atrás de um emprego Para depois pagar as contas Porque o ano começou E aí tem que buscar Oportunidade de trabalho Começar o ano Com o pé direito E você sabia que tem Uma área específica Aqui em São José do Rio Preto Que está com muitas vagas Muitas vagas mesmo E o Lucas O Lucas Pículo Está em uma loja Aqui da cidade Para falar com a gente A respeito disso Né Lucas? Qual é essa área De atuação Com mais vagas Porque de repente Abra oportunidade Para o pessoal Que está em casa Está buscando Uma vaga Aí no mercado Bom dia Para você Novamente Sandro São várias áreas Claro que estão Com vagas disponíveis Nesse mês de janeiro Mas a que se destaca É a vaga De vendedor São mais de 50 vagas De vendedor Espalhadas por toda A cidade De São José do Rio Preto Nós estamos aqui Então dentro De uma loja De calçados Vamos conversar Aqui com a gerente Da loja Porque segundo ela Já me adiantou Aqui tem vaga Disponível Nesse mês de janeiro É a Gabriela Que está aqui Do meu lado Gabriela Muito boa tarde Para você Quantas vagas Hoje tem disponível Aqui na loja Atualmente A gente está Com três vagas Para as vendas Fixas E como é que funciona Esse processo seletivo A pessoa Vem até aqui A loja Vocês tem algum E-mail Que ela pode Entrar em contato Mandar o currículo A gente está Com a vaga Disponível No INDED Mas também Podem enviar Pelo e-mail Da loja Que é Havaianacidadenorte Arroba Grupozane .com.br Ou entregar O currículo Aqui em Mons Que fica mais fácil Que a gente tem Toda uma disponibilidade De já fazer Entrevista de imediato E já fazer Essas contratações Olha que baita oportunidade Se a pessoa Vier aqui na loja Então já entregar O currículo Já faz a entrevista Isso A gente já consegue Estar fazendo Entrevista de imediato Você como gerente O que você acredita Que durante essa conversa Entrevista A pessoa precisa ter Para te conhecer Claro E conseguir essa vaga Ela tem que ter Uma boa comunicação Ela tem que mostrar Que ela está Querendo um trabalho Que ela quer uma oportunidade Que ela quer crescer Dentro da empresa Porque além de você Ser vendedor Você tem que pensar No seu crescimento Profissional e pessoal Também Então aqui tem que estar Disposta A aprender As normas Da Havaianas Da franquia Então tem todo esse processo Que a gente precisa Estar pegando Na hora da entrevista Obrigado pelas informações Viu Gabriela Tá então As informações As orientações Dessa gerente Vamos aprender Então na prática Temos aqui uma vendedora Do nosso lado Muito boa tarde Qual que é seu nome? Boa tarde Meu nome é Ana Ana Explica para o pessoal Então que está nos assistindo Às vezes tem um interesse Em uma vaga Para vendedor O que um vendedor Precisa ter Para se destacar Na empresa que ele entra Ó Para ser um bom vendedor Eu acredito Que é o que eu sempre falo É você conhecer bem O seu produto Você conhecendo O seu produto Hoje Você consegue vender Qualquer tipo de coisa Desde uma caneta Até um carro Uma casa Então assim É uma dica que eu dou Para você que Quer entrar para a área De vendas Conhecer o seu produto Conhecer o seu cliente É uma boa A gente fazer Uma observação Quando o cliente Entra na loja Uma boa comunicação É essencial Para o atendimento Porque o atendimento Da Havaianas em si Ele é um atendimento padrão Porém a gente tem Que complementar Com coisas do dia a dia Que a gente observa No cliente Às vezes A gente procurar saber O que ele precisa No momento Entender o que o cliente precisa Para poder ajudar ele Nesse quesito Entendeu Entender o que o cliente Está precisando Naquele momento E por base Conhecer o seu produto Que é onde você vai conseguir Fazer uma boa venda Obrigado pelas informações Viu Ana Está aí então Sandro Algumas orientações Para o pessoal Tanto da gerente Quanto da vendedora Para o pessoal Já começar o ano De 2024 Com o pé direito Com essa vaga de emprego Maravilha É No posto de atendimento Ao trabalhador No Poupatempo Aqui em São José do Rio Preto Na região central Também tem muitas Vagas A pessoa tem que ver Qual que se Se encaixa com ela Para de repente Buscar uma oportunidade Aí Ah mas eu não sei Não tem essa fluidez Não consigo falar Em público Aprende Vamos lá A necessidade aí É do trabalho Boa sorte para as pessoas Que estão aí Procurando uma vaga No mercado de trabalho Obrigado Lucas Vamos lá A notícia não para Um homem de 51 anos Foi assaltado Nesta madrugada Na Avenida Brasilusa No Parque Estorio Em Rio Preto Segundo o boletim De ocorrência A vítima Que é policial Seguia pela avenida Quando parou Para atender o celular E foi abordado Por uma mulher Pedindo dinheiro Enquanto ele conversava Com ela Um suspeito Chegou armado E entrou no veículo Com a mulher Eles deram Várias voltas Para a cidade Fizeram várias compras Com o cartão De crédito Do policial Eles pararam Em uma rua E o homem Entrou em luta Corporal Com o marginal Que fugiu a pé Com a arma E o celular dele A vítima acionou A polícia militar E o crime Segue em investigação Olha Se está acontecendo isso Com o policial Meu Deus do céu Nem policial A bandidagem Está perdoando Difícil Em quem acreditar Você vê o homem Parou ali Para conversar Sendo gentil E acabou aí Sendo assaltado Olha Outro caso Um homem de 36 anos Que trabalhava Em uma usina De cana de açúcar Morreu Após ser atingido Pela carreta De um caminhão Bitrem Em Novaes Segundo informações Preliminares da PM A vítima fazia A manutenção de máquinas Na propriedade Após o término Da safra Quando foi atingida Por uma das carretas Né Do caminhão Bitrem Uma carreta Bitrem Que transportava A cana E tombou O trabalhador Ficou preso Baixo Da carga E não resistiu Aos ferimentos Equipes da perícia Técnica Estiveram na usina O corpo da vítima Foi levado Para o Instituto Médico Legal De Catanduva A polícia Marilda Rocha Marilda Rocha De Catanduva Aqui em Catanduva O tempo está nublado Será que chove hoje? Parabéns pelo seu programa A carga que está no aviso Pesquisa aí para mim Carga Vê se chove Tem foto? Não tem foto Maria? Maria? Não Marilda né? José Milton Maia José Miron Maia Oi Sandro Eu assisto o programa Jornalizo que você Estava em outra emissora Como? Oi Sandro Eu assisto Está assistindo a SBT Isso que importa Esquece a outra Vamos Está agora aqui Está certo? Vai A Carla Que fez Ela trabalha no IPMET Meteorologista Ela falou que vai chover Até quarta-feira que vem Se segura hein gente Segura o barco aí Porque vai chover bastante Adriane De Santo Antônio do Aracanguá Boa tarde meu xodós Antonella, Davi, Alice Pétala e Alice Tem foto essa? Tem foto Olha só Colocou todo modelo É uma família de modelos aí Olha só Que bacana Valeu Adriane Neuzeli de Jales Estou ligadinha com você Sucesso a toda a equipe Neuzeli, André, Júlio, César Que maravilha Família reunida Aqui no SBT Interior Bacana isso E você Guarda o celular E o número do WhatsApp Aqui do SBT Você manda amanhã Mais mensagens É sempre muito bacana 17 98127-98127-8656 Peço desculpas Para você que mandou hoje Não deu tempo de colocar aqui Mas amanhã a gente vai mostrando São muitos A cara está falando aqui Que está com o dedo Até vai Está doendo o dedo De tanto passar As mensagens aqui As mensagens aqui A Sibeli Que faz A colocação aí Das mensagens Muito obrigado De coração Viu gente Todo mundo que segue O Sandro Pires aqui E a equipe do SBT Meio dia 29 minutos Acabou o programa Amanhã a gente volta A partir das 11 horas da manhã Com os principais fatos Da região de São José do Rio Preto Arassatuba E Presidente Prudente E Presidente Prudente